A deputada Luciane Carminati ocupou a tribuna para comunicar que o governo de Santa Catarina decidiu retirar a exigência de nota fiscal eletrônica para a venda de produtos da agricultura familiar dentro do programa de aquisição de alimentos do governo federal, que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social. De acordo com a parlamentar, dos R$ 4,5 milhões liberados, aproximadamente R$ 3,7 milhões não foram utilizados no Estado por conta da exigência, sendo que os produtos adquiridos dentro do programa federal são isentos de tributos. Aquele agricultor que muitas vezes não chega à internet, ou não tem o computador, ou não tem a informação adequada para preenchimento de uma nota eletrônica, esse agricultor que tem lá uma produção de 100 quilos de batata doce, 50 quilos de mandioca, está lá com a produção estocando, parada, estragando, inclusive. Na outra ponta, nós temos em Santa Catarina, segundo o último dado do Núcleo de Estudos Econômicos da UFSC, nós temos no mínimo 196 mil pessoas passando fome. A deputada informou em plenário que se reuniu com os secretários de Estado do Desenvolvimento Social e da Fazenda para reivindicar o fim da exigência da nota fiscal eletrônica. E no início da tarde desta terça-feira, dia 27 de abril, recebeu a confirmação de que vai bastar a nota manual. Nós conseguimos esta conquista, esta validação do bloco de notas, ou seja, da nota manual. Com isso, os agricultores vão conseguir ter acesso ao recurso, num total para Santa Catarina, de 4 milhões e meio. Na outra ponta, nós temos pessoas passando fome, então nós não temos dúvida que esse alimento é extremamente necessário e que os agricultores também precisam de renda. Lembrando que a nota eletrônica não tem sentido, até porque é um programa que isenta o ICMS, então não tem tributação. Por isso, acho que foi uma grande conquista do Conselho de Segurança Alimentar e das entidades também. Legenda Adriana Zanotto